Ah, eu acho que nós negros devemos ter uma organização tipo a maçonaria. Então, quer dizer, ele está pensando também a causa negra, não é uma pessoa que está fora. Quando ele escreve, por exemplo, da imagem do negro nas nossas telecomunicações, não está fora. E outra que eu acompanhei junto com meus pais, Ruth de Sousa, Antônio Pitanga, Milton Gonçalves, é como nós negros, artistas, vamos aparecer na TV? Será que a gente ainda aceita essa questão de aparecer sempre como empregados? Quando nós vamos ser protagonistas? Esse tipo de discussão eu acompanhei quando pequeno. E agora está tendo resultado. E agora está tendo resultado. Eu estou muito feliz, porque isso é o resultado de uma luta que vem lá de trás e que eu pude acompanhar. Então, você tem o Lázaro Ramos, todos esses artistas novos que estão vindo, até a Isa Araújo, estão vindo com papéis de destaque, poxa, está ali uma tela. O negro já tem família na televisão. Já tem família, não nasce do repolho, né? Já tem família, não em casa, tem filhos. Eles têm que mudar um pouco do nome, deixar de ser foguinho, deixar... Não, eles têm que ter um nome composto e tal, mas enfim, está caminhando. E o teu trabalho com relação ao movimento, negro? Bom, eu vi na história a possibilidade de fazer essa luta. Como? Bom, eu estava na faculdade e nada de África. Nada de África. Eu falei, mas como não tem nada de África? Eles vão continuar nessa história da escravidão, da escravidão, da escravidão, mas vão ser eternos escravos. Quer dizer, nós temos uma história, nós temos uma contribuição. E aí eu comecei, então, a mergulhar nessa questão da história da África. Eu peguei uma música do Jorge Ben, que é zumbi e tal, que ele vai dando as nações e tal. Comecei a trabalhar em sala de aula, ninguém fazia isso. Então, vamos pegar aqui e tal, vamos pegar a mapa da África, ver onde vem e tal. E aí tu vai tendo um outro tipo de visão. E tu vai vendo que o continente é maravilhoso, que o continente é riquíssimo na sua cosmovisão, que tem que ser aí divulgada, que as religiões de matriz africana, elas guardam essa herança. Infelizmente, hoje, são alvo de preconceitos. O discurso do século XIX, estão de volta. Quando tu vê, ah, essa coisa do diabo, isso é bruxaria, isso é aquilo. Poxa, vamos tentar ver a riqueza dessas religiões. O que elas estão trazendo? Então, tudo isso acabou me movendo para fazer a luta através da educação. E aí entra a história do coletivo Fanon. O coletivo Fanon recebe o nome de Franz Fanon. Franz Fanon foi um intelectual nascido na Martinique, mas que, enfim, se tornou argelino. Então, ele é um dos intelectuais que pensa a Revolução Argelina. Aquela questão toda do processo de descolonização, enfrentamento do eurocentrismo, né? Quer dizer, a Europa é o centro de tudo e o resto é o resto. Somos sub-humanos. Fanon vai dizer que não, e que nós temos que nos livrar disso, e que o racismo causa um dano tremendo, porque ele está epidermalizado, quer dizer, está internalizado nas pessoas, brancos e negros. Então, ele começa a discutir nessa questão do racismo através da psicanálise, porque ele é psicanalista. Então, ele vai trabalhando com essas questões e ele acaba influenciando uma série de movimentos que vão acontecer não só na África, mas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras. No Brasil, vai ter influência tanto no cinema, que é o caso do cinema do Glauber Rocha, como na vida do nosso querido Paulo Freire. Porque quando Paulo Freire escreve A Pedagogia do Oprimido, ele está lendo Condenados da Terra do Fanon. Então, aí nós homenageamos eu, o professor Walter, o Fanon. E nós nos baseamos muito no pensamento do Fanon para fazer as nossas leituras sobre a realidade brasileira e principalmente em relação ao racismo. Como é que está funcionando o coletivo? O coletivo está funcionando bem. Nós estamos vivendo uma era bacana, assim, porque nós nos conhecemos no Fórum Social Mundial, ele também ligado ao Partido Comunista. E o partido resolveu oferecer lá uma oficina e eu trabalhando em Panteras Negras, ele em movimento hip-hop e nós vimos que tinha uma ligação. A partir dali, nós começamos, então, a trabalhar nas pesquisas. Pensadores africanos, música. Então, se você abre o nosso blog, você vai ver lá, nós temos palestras sobre música, sobre cinema, sobre movimentos sociais, sobre tudo. História da África, temos mapas, material à disposição, uma biblioteca virtual que as pessoas podem acessar. Então, o coletivo hoje está vivendo uma fase muito legal e está indo além do Mambituba, né? Nós estamos indo para a Bahia. Ah, bem além? Bem além. É coisa de gaúcho, né? Eu fico bravo com o pessoal aqui, quando eles começam com aquele negócio do ar o seu gaúcho, eu falo assim, ó, vocês não conhecem a terra de vocês. Porque o gaúcho mesmo, o mundo é onde aponta o nariz, é tudo. Não é um pedacinho, é tudo. E não tem aquela coisa do garanguejo? Que impede que o gaúcho suba? Tem ou não tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma questão assim, que é o foco na região sudeste, que eu acho demais. E aí, não só o gaúcho, mas aí vai eclipsando tudo que está à volta. Não só o gaúcho, mas todo mundo. Se tu não está no eixo Rio-São Paulo, parece que tem uma... O senhor chega na Bahia como? Me conta. Bom, aí a rede social funciona. É. A rede social funciona. Mano, eu acho que isso é o legal das redes sociais. Porque nós criamos uma página do coletivo e começamos a mandar para alguns lugares. Aí tu tem... As pessoas começam a curtir, né? A tua página. E uma menina lá da Bahia que está estudando Fanon, tem grupo de estudo e tal, que é ligada à Universidade Federal, diz, olha, eu quero fazer parte do coletivo. Então nós estamos organizando o coletivo lá também. E agora em maio estamos indo ao Rio de Janeiro para fazer uma palestra na Universidade Federal Fluminense sobre o Frantz Fanon, né? E levando então esse intelectual já para a cidade maravilhosa. Ou seja, vocês estão saindo da internet, vocês estão fazendo o presencial. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tu estás em São Leopoldo, o Walter está onde? Está aqui em Porto Alegre. Está. E onde é que vocês estão? Onde é a sede, entre aspas, de vocês? A sede é a nossa casa. É uma coisa muito simples, viu? Muito humilde. Vocês têm duas casas. Exatamente. Então eu acabo atendendo a demanda da região metropolitana e ele atende Porto Alegre. Então está ocorrendo assim. E nós fizemos recentemente ali uma parceria com o Memorial do Rio Grande do Sul. Fizemos ano passado, 20 de novembro a 1º de dezembro, um curso de extensão, que era Mídio, Racismo e Educação. Foi um barato. Um barato. Isso aí foi um grande evento que o coletivo não conseguiu realizar. Nós também trabalhamos em consultoria, para documentários, projetos, enfim, nós estamos acionados para isso. E formação de professores. E os professores têm manifestado interesse? Tem. 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 Tem porque, assim, o que acontece? Vem a lei. Beleza. Tem que cumprir a lei. Ok. Agora é. Como? E o nosso pessoal não sabe como cumprir a lei. Como é que nós vamos... A gente sempre foi... Fomos criados sempre assim, tal, tal, tal. Nunca vimos isso na universidade. Como é que a gente vai fazer? Então o coletivo, ele presta esse serviço. Ajudando os educadores a trabalhar com a temática africana na sala de aula. Não só africana, mas indígena também. Pois é, na escola primária, já entra esse tipo de tema? Entra. É, entra. Mas entra de acordo com a vontade do professor ou entra em programas? Ah, excelente pergunta. Faz-me falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tudo certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Orson Soares. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 3230-2835. Orson, eu perguntei se a questão do negro, a questão de África, está na programação das escolas primárias ou só depende dos professores? Pois é, esse é o tema que eu quero levar para o mestrado. O que acontece é o trabalho... Você já está fazendo mestrado? Estou entrando, estou entrando na URGS, aqui na FACED. Mas o que acontece? O que tem de trabalho ligado à questão da lei é por conta de professores que têm uma relação, ou uma militância com a causa. Então, os cursos de formação agora estão começando a aparecer. E olha que a demanda da lei já é mais antiga. Então, não aparece em programas. Até mesmo em questão de data, que não é aplicação da lei, como 20 de novembro, tem escolas que não comemoram. Então, aí tu vê já que existe uma dificuldade da implantação. Porque o Estado já está reconhecendo que tem uma dívida. Ok. Houve um avanço. Agora, a aplicação dela, isso sim tem dificuldades. E aí, quais são? Há professores que não estão engajados, professores que têm essa questão do racismo bem entranhado, que não vê a importância disso. E quando trabalha, vai trabalhar da maneira mais, enfim, precária possível, só para dizer que, enfim, disse, que passou e que teve. Então, é muito difícil, hoje está muito difícil a aplicação da lei, se não houver a sensibilização dos educadores. E aí, eu acho que tem que fazer um trabalho conjugado, quer dizer, governo, escolas, entidades. O racismo aqui continua bem velado e bem intenso? Bem velado e bem intenso. E relaborado. Infelizmente, eles relaboram, né? Como é que é relaborado? Ele não vai entrar mais no discurso do negro que, enfim, que é incompetente, é boçal, é macaco. Ele vai entrar num outro caminho. Ele vai entrar na questão do mérito, por exemplo, quando a gente discute cotas. É? É sutil. Quando você pega um jornalista de uma determinada rede de TV que vai escrever um livro, não somos racistas, ele está dizendo que é. Então, tu vai percebendo que o discurso, por mais que ele não seja diretamente ofensivo, ele é, nas entrelinhas, totalmente racista. Quer dizer, ele tenta desesperadamente fazer frear os avanços que estão sendo, enfim, conquistados aí. Mas a abertura, a aceitação não é tranquila quando o negro é bem sucedido? A sociedade não? Não abre as portas? Eu entendo a relação com a questão social, né? O cara chegou, acendeu socialmente e tal, 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 e o racismo passa. Ele vai ser sempre negro, né? O Joaquim Barbosa está sofrendo. E ele é realmente um dos cargos mais importantes do nosso país. E ele sofre por ser negro também, né? Não só porque ele está mexendo no privilégio, mas porque também tem essa questão. Lembram ele como negro. Pessoalmente, tu tiveres algum tipo de problema? Sim. Eu vivo no Brasil, né? Sim, mas sofreste isso? Sim, claro. Aqui, no Rio de Janeiro, né? Foi interessante quando eu me descobri negro, porque daí eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos damos conta do racismo. Achamos que vivemos realmente na democracia racial. Até quando a coisa te atinge. Quando eu vi que uma pessoa estava correndo de mim porque achava que eu era um marginal, então aí aquela música do Racionais, né? Será que vem em nós o marginal padrão? Ela faz sentido. Aí eu me vi negro. Tá aí, eu sou um negro. Eu sou o perigo. Hoje a gente convive com ameaças surtidas e a gente tem olho na nuca. O que é que acende até o olho da nuca? Pois é, hoje, essa questão da desumanização. O ser humano cada vez mais fetichizado, ligado com o consumismo, se perdendo mesmo. Perdendo, indo para o buraco. Isso me deixa muito preocupado, contendo em pé. Bom, eu quero saber agora, voltando um pouquinho mais para o resgate das coisas do grande Otelo. Em primeiro lugar, tu sempre chama de Otelo. Tu não dizes grande. Porque é o nome de casa, né? Otelo, velho, é pai. Isso aí, como é que tu chamava? Tu chamava de Otelo? Pai, mas quando eu falo dele, aí eu misturo, porque é coisa da minha mãe isso, né? Porque é o Otelo, não sei o que, então é o Otelo. Ah, mamãe. Tem a mamãe, né? A tua mãe tá na Austrália, né? Isso. E tu tens visitado, mamãe? Eu visitei lá em 96, enfim, conheci, fiquei um mês, cinco dias com ela lá, maravilhosos. E esse tipo de trabalho que tu estás fazendo com os filmes do Otelo, tu tens aproveitado como, usado como, mostrado como? Eu acho que dialogando com essa questão racial mesmo, né? Quer dizer, o papel do negro no Brasil, como é que ele tá sendo apresentado. E como o Otelo também, os personagens que o Otelo fez. E outro detalhe que é a vida particular do Otelo. Tu sabe que essa questão da vida boêmia do pai, enfim, ela é sempre uma coisa meio mal vista, né? Enfim, o tio Vinícius bebia tanto quanto o pai. O tio Vinícius de Moraes. Isso.